Tô pera aí, tô gravando isso. Isso daqui é muito bom, a gente assistindo a treta dos dois, o Blue Dick contra o Red Dick. O Phantom, o roxo é onde é que tá lá, mano. O cara bateu palma. O cara bateu palma. Ele caiu, velho. A gente fez um club fight ali sem um propósito. A gente fez um club fight sem querer. O Joe foi recusado pelo Joe. Ele saiu do chão e botou pro chão, velho. Olha lá, outro vindo, outro vindo. O jogo disse, esse não, manda de volta. Nossa, tem. Olha lá, velho, o Blue Dick, filmando o Patriot. O cara sentou ali, velho. O cara acha que a gente vai pra cima dele. Sacanagem. Summona aí logo, cara. Então, tô esperando aparecer o Tom Summon. Até agora nada. Olha lá. LOL, tem um roxo. Tem um roxo e tem um maluco lá. Pera aí, mano. São três Phantom vermelho que tá aqui? A minha impressão. Oh, 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 oh. Dois, dois não pode. Dois contra um não pode. Eu vou juntar o meu rapaz aqui. Eita, prela. Não morram. Eu vou ficar sentado olhando aqui. Eu tô olhando aqui do fundo. O cara já tá seguindo morto ali. Mas eu vou chegar só perto, só. Eita, o cara tomou maior dano ali, velho. Que foi isso? Tomou. O ataque eu dei nele. Caraca, velho. Você é muito apeloso, velho. Olha isso. Por isso, eu tenho que usar Estus. Eu sou um Estus FAKER. Olha, eu caí. Meus parabéns. Tu largou o Blue Dick. O Blue Dick, tu deixou sozinho. Os cara tão usando Estus. Se foda é isso. Eles tão, eles tão magando Blue Dick. É, não dá. Tô foda. Eu caí também. Todo mundo tá caindo, essa bosta. Caralho, caí todo mundo mesmo, cara. O Bond Maker tá agora atrás de você. Que bosta, velho. Eu vou morrer. Eu fui tomei poison. Caralho, Chico. O cara tá atrás de mim. E aqui eu tô atrás. Tô morrendo porra. Chico, vem pra cá, caralho. Pra onde? Pra onde eu vou? Essa é um burra. Eu vou ajudar o Blue Dick. Eu vou ajudar o Blue Dick. Caralho, Chico. Vai lá que ele vai morrer. Deve tá um correndo atrás do outro. Que tropeou pela sua lama, cara. Deve tá muito ridículo isso. Puta, agora eu tô vendo vocês aqui. Deixa eu dar ataque nele, deixa eu dar ataque nele. Ataquei. Ataquei. Come. Caralho. Puta, velho. Coitado, velho. Caraca. Ah, mano. Coitado, esse maluco. Isso foi muito bom, velho. Eita, eu fui invadido de novo. É o Lautrec. Eu fui invadido pelo Lautrec. Tá. Onde que é a saída disso? Caralho, peraí. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Cara, a gente caiu da ponte. Da ponte tava os três bichos. É o pé do outro lado. A gente tomou o rola do ano, velho. É por aí mesmo? É. Caralho, velho. Isso foi muito. O cara tá lá atrás. Atrás da gente? Não. Da ponte ela não foi. De ouro, foi você que fez tudo isso, cara. Nossa. Eu tô aqui esperando não se mudar, cara. Cara. Caralho, mano, olha o cara ali. Ele tava brilhando pra mim. Devia dar esse bug pra mim também. Pra você também, Chico, aquela hora. Deu isso mesmo. O cara parecia uma super nova. Isso mesmo. É isso que aconteceu pra mim. Vai, vai. Vai, ela vai até ter que lutar com ele. Ele tá com uma great sight. O que a gente vai fazer? Vai lá pra trás, Chico. Vai lá pra trás. Eu vou sentar aqui. Se der bosta, eu chamo você. Tá bom. Dois contra 1 não vale. O que a gente vai fazer? Caralho, vem a gente da boca. Tu deu uma piruleta nele. Outro bicho subindo aqui. Dois contra um não vale. Deixa eu vou, dá p... É, ele esperou, ele esperou, ele esperou, ele esperou, ele esperou, seja gente boa, seja gente boa. Holy fuck. Ainda não consegue ver não, Chico? Deixa eu ver. Ah, tá aqui ó, tá aqui ó, vou summonar. Eu não consigo. Summona ele então, pelo amor de Deus. Summoning Phantom. Chico, Chico, ele tá de costas. Vem, 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 vem. Ah, você errou, Chico, você é muito burro. Caralho, Chico. Não me disse se ele errou backstab. O Chico errou. Chico do céu. Eu jogo Team Fortress, o que você esperava? Ih, é o Joe, é o Joe, ele vai sair da terra e vai botar pra dentro. Caralho. Ae, conseguiu, conseguiu. Nossa, ele virou uma super nova. Outro lado, Joe, seu imbecil. Tá. O cara tá ali ó. Eu errei o backstab nele. I'm sorry. Eu vou pra esquerda. Ele não confia mais em você. Não é pra dele. Deixa eu ver. Caralho, é que o Joe tá mano. Cadê ele velho? Joe. O Joe tá lá atrás. Ele vai atrás do Joe lagado. Atrás Joe. Joe, atrás, atrás. Atrás Joe. Caralho, o Joe tá muito pra cá. Tem outro cara aqui mano. Como assim? Ele catou o cara. Quem que é esse maluco? Atrás do Tronsor. O Joe, o Joe, o que você... Ah, matei. O Joe, o que você fez a gente fazer? Caraca velho. Caralho. Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Morreu. A gente conseguiu. Beleza. Deu certo. Summonamos o Joe. Caraca. Obrigado.